Salmo 83 Canto de alegria do peregrino Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos Exércitos! Minha alma desfalecida se consome, suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha faz o ninho para pôr seus filhos. Ah, vossos altares, Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus! Felizes os que habitam em vossa casa, Senhor! Aí eles vos louvam para sempre e feliz o homem cujo socorro está em vós e só pensa em vossa santa peregrinação. Quando atravessam o vale árido, eles o transformam em fontes e a chuva do outono vem cobri-los de bênçãos. Seu vigor aumenta à medida que avançam, porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. Senhor dos Exércitos, escutai-me em oração, prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olhai, vide a face daquele que vos é consagrado. Verdadeiramente, um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora deles. Prefiro determino limiar da casa de meu Deus a morar nas tendas dos pecadores, porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham na inocência. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em vós confia. Salmo 84 Súplica após a volta do exílio Fostes propício, Senhor, à vossa terra. Restabelecestes a sorte de Jacó. A iniquidade de vosso povo o perdoastes. Foram por vós cobertos seus pecados. Aplacastes toda a vossa cólera. Refriastes o furor de vossa ira. Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador. Bom de ter uma indignação que tinhas contra nós. Acaso será eterna contra nós a vossa cólera? Estendereis vossa ira sobre todas as gerações? Não nos restituireis à vida? Para que vosso povo se rejubile em vós? Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Escutarei o que diz o Senhor Deus, porque Ele diz palavras de paz ao Seu povo, para Seus fiéis e aqueles cujos corações se voltam para Ele. Sim, Sua salvação está bem perto do que os temem. De sorte que Sua glória retornará à nossa terra. A bondade e a fidelidade outra vez se irão unir. A justiça e a paz de novo se darão às mãos. A verdade brotará da terra e a justiça olhará do alto do céu. Enfim, o Senhor nos dará Seus benefícios e nossa terra produzirá Seu fruto. A justiça caminhará diante dEle e a felicidade lhe seguirá os passos. Salmo 85 Prece do fiel no dia da tripulação Inclinais, Senhor, vossos ouvidos e atendei-me, porque sou pobre e miserável. Protegei minha alma, pois vós sou fiel. Salvai o servidor que em vós confia. Vós sois meu Deus. Tende compaixão de mim, Senhor, pois a vós eu clamo sem cessar. Consolai o coração de vosso servo, porque é para vós, Senhor, que eu elevo minha alma. Porquanto vós sois, Senhor, clemente e bom, Cheio de misericórdia, para quantos vós invocam. Escutai, Senhor, a minha oração. Atendei a minha suplicante voz. Neste dia de angústia é para vós que eu clamo, porque vós me atendereis. Não há entre os deuses um que se vos compare, Senhor. Não existe obra semelhante à vossa. Todas as nações que criastes virão adorar-vos e glorificar o vosso nome ao Senhor. Porque vós sois grande e operais maravilhas. Só vós sois Deus. Ensinai-me o vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirigi meu coração para que eu tema o vosso nome. De todo o coração eu vos louvarei, ó Senhor, meu Deus, e glorificarei o vosso nome eternamente. Porque vossa misericórdia foi grande para comigo. Arrancastes minha alma das profundezas da região dos mortos. Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Uma turba de prepotentes odeia minha vida. Eles que nem vos têm presente ante os olhos. Mas vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira, cheio de clemência e fidelidade. Olhai-me e tem de piedade de mim. Dai ao vosso servo a vossa força. Salvai o filho de vossa escrava. Dai-me uma prova de vosso favor, a fim de que verifique meus inimigos para a sua confusão. Que sois vós, Senhor, meu sustento e meu consolo. Salmo 86 Glória da Cidade Santa O Senhor é uma cidade que fundou nos montes santos. Ele prefere as portas de Sião às tendas de Jacó. De ti se anuncia um glorioso destino, ó cidade de Deus. Ajuntarei Raabe e Babilônia aos que me honram. Eis a Filistéia e Tiro com a Etiópia. Lá todos nasceram. Dir-se-ão de Sião Um por um todos esses homens nela nasceram. Foi o próprio Altíssimo quem a fundou. O Senhor escreverá então no registro dos povos. Aquele também nasceu em Sião E cantarão entre danças. Todas as minhas fontes se acham em ti. Salmo 87 Desolada Lamentação Senhor meu Deus, de dia clamo a vós e de noite vos dirijo o meu lamento. Chegue até vós a minha prece, inclinai vossos ouvidos a minha súplica. Minha alma está saturada de males e próxima da região dos mortos a minha vida. Já sou contado entre os que descem a tumba, tal qual um homem válido e sem forças. Meu leito se encontra entre os cadáveres, como os dos mortos que jazem no sepulcro, dos quais vós já não vos lembrais e não vos causam mais cuidados. Vós me lançastes em profunda fossa nas trevas de um abismo. Sobre mim pesa vossa indignação. Vós me oprimis com o peso das vossas ondas. Afastastes de mim os meus amigos. Objeto de horror me tornastes para eles. Estou aprisionado sem poder sair. Meus olhos se consomem de aflição. Todos os dias eu clamo para vós, Senhor, estendo para vós as minhas mãos. Será que fareis milagres pelos mortos? Ressurgirão eles para vos louvar? Acaso vossa bondade é exaltada no sepulcro ou vossa fidelidade na região dos mortos? Serão nas trevas manifestadas as vossas maravilhas e vossa bondade na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, vos rogo. Desde a aurora a vós se eleva a minha prece. Porque, Senhor, repeliza a minha alma. Porque me ocultais a vossa face. Sou miserável desde jovem agonizo. O peso de vossos castigos me abateram. Sobre mim tombaram vossas iras. Vossos temores me aniquilaram. Cercundam-me como as vagas que se renovam sempre. E todas juntas me assaltam. Afastaste-se de mim, amigo e companheiro. Suas trevas me fazem companhia. Suas trevas me amata. Suas trevas me mandou aia. Suas trevas me mandou. Suas trevas me mandou. Obrigado.